Papi, papi, que tu seja a minha mamãe, por mim, por mim Eu quero ser o teu papi, 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 que tu seja a minha mamãe, por mim, por mim Só que é possível, do meu jeito, jeito longo de te amar Se discutimos, passo o tempo a pensar em mim É para ti que eu vivo sem ti Acabou o meu mundo, eu quero ser o teu papi Oh, baby, papi, deixa eu entrar no teu coração Eu quero ser o teu papi, 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 que tu seja a minha mamãe, por mim Eu quero ser o teu papi, 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 que tu seja a minha mamãe, por mim Eu quero ser o teu papi, 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 que tu seja a minha mamãe, por mim